O que é que tu mora? Com ninguém. A causa da morte da sua mãe foi determinada. A dona do apartamento falou que o aluguel já tá um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente, você vai pra uma casa de acolhimento. Tô pra arrumar um trampo aí. Não tá contratando não? Posso substituir quem falta? No momento agora a gente não tá pegando ninguém. Chefe! Já te pago o aluguel. Tua família sabe de você? Sabe que tu é... Pensa, pai. Era fiado com tua mãe! Aqui não! Precisa alugar o apartamento. A diária venceu, vamos! Responde, eu vou te tirar daqui a força. Volte aqui, rapaz! Eu só preciso ficar uns dias! Vem embora, caralho! Dá a cinza da minha mãe agora! Eu quero a cinza da minha mãe! E dá a cinza da minha mãe! Sócrates... Prontos, vai! Tchau! 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 Tchau!